DJ Tch-Tiago P-P-P-P-Pressão O DJ da galera Você está curtindo a nova onda de Aranquer DJ Tia Pressão para Alô O DJ Tia A compressão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Você está curtindo a nova onda de Alenquer Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a gente chegou E olha onde a gente chegou Andar chorando por aí Eu sei Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chama no Batidão Você está curtindo a nova onda de Alenquer DJ Tiago, a pressão do Pará Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Eu sou dessa música LEMBRA VOS E EU Lembra você e eu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar Me fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Essa é mais uma produção do DJ Tiago Pressão O top do solto motivo Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você virou desequilíbrio pra viver E razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu E fudeu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Você está competindo A nova onda de galanqueira Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Você Eu e você E você Eu e você Eu e você Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra sonar como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai O top do seu automotivo Você está curtindo a nova onda de Aranquer Pedite a compreensão É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Alô, um monte de Tiago, pressão Pra cima, garotinho Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Me chama no Partido Você está curtindo a nova onda de Alenquer 20 de Tiago, pressão Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Falta que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver 20 de Tiago, pressão Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Me chama no Pátio 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 O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Vicia Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Se ama por você Você está curtindo a nova onda de Alenquer DJ Tiago O pressão do Pará Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Na plateia Vamos nos aplaudir E aqui Mas sem você viram horas Mas sem você viram horas O nosso fracasso O nosso fracasso O nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Mas sem você viram horas Não dá pra viver Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As flechas de amor E eu bebi com você Alô Alô DJ Tiago Pressão Pra cima Garotinho Ai, DJ Tiago Pressão O DVD de hoje É com sua foto Do tempo Do tempo que o nosso amor Era o seu fofo Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão Juro que não Foi minha intenção Sim Eu te machiquei Mas tudo que eu quero É você Hoje eu quero só você É... É... Um pouquinho só de você É... 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 Bili Brasil McDonald Que adianta um eu te amo Se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando eu fizer amor com ele Que fechar meus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando eu beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete e pensa em mim Didi, Tiago, pressão Alô, Didi, Tiago, pressão Pra cima, garotinho Quero acordar desse pesadelo DJ Tiago, pressão Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar com você Ah, amor Diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Os Brothers Promete e pensa em mim Chama, Manu, Manu Batida Didi, Tiago, pressão Que acorda desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz lembrar você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, amor Diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você DJ 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 Diago Pre-pre-pre-pre-pre-pre-preção O DJ da galera Ah, amor DJ Tiago Sou Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado, você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor, vem cá Pra que algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado, você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor Ei amor Vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou DJ Tiago Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Que nem amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pressado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pressado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Anda, batidão Você está curtindo a nova onda de Alenquer DJ Tiago Pressão Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Que nem amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro você Ainda não descobri um remédio pressado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Você está curtindo a nova onda de Alenquer DJ Tiago Pressão DJ Tiago Pressão Pra cima DJ Tiago Pressão Sei que eu já penso em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor entre você Bom, não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei quando você falou Que a fila não passou por mim Não quis falar Fingindo ser outro rapaz Não vá chorar Se eu fiz lhe também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim Não quis falar Fingindo ser outro rapaz Não vá chorar Se eu fiz lhe também Que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci Banda Batidão Essa é mais uma produção Do DJ Tiago Pressão DJ Tiago Pressão Sei que eu já penso em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor entre você Bom, não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou Que a fila não passou por mim Não quis falar Fingindo ser outro rapaz Se eu fiz lhe também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim Não quis falar Fingindo ser outro rapaz Se eu fiz lhe também Que te esqueci DJ Tiago Pressão Dá-lhe DJ Tiago Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta A solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Onda Batida Você está curtindo a nova onda de Alenquer DJ Tiago O pressão do Pará Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Eu lembrei de você Como lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou lembrar Pra quem me perguntar Que você é o meu prometido E não vou te trocar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Como lembrei de você Como lembrei de você O DJ da galera Essa é mais uma produção do DJ Tiago Pressão O top do som automotivo O DJ mi o pessoal Eu lembrei de você I 요 conheci as coisas Pooa Pooa Eaken A我們 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto